Oi gente, começando um vlog hoje, a gente vai andar aqui nas montanhas, que hoje o dia tá lindo de sol, tá ótimo pra caminhar e eu vou gravar um pouco pra vocês como é que são as montanhas aqui em Strokes Town. Tchau. Tchau. Aqui a gente consegue ver Strokes Town, aqui a gente tá bem no alto da montanha, aqui a gente vai andar mais a linda pra ali. Ah, deixa eu ver, Strokes Town, dá pra dar? Aqui a parte do topo da montanha, daqui tá pra ver a cidade que eu moro, que é a instrução, vou botar um pouco aqui, essa pedra ali a gente tem lá, aquela parte ali é a cidade que eu moro, quanto mais alta da montanha a gente for, mais a gente consegue ver a cidade daqui. Ah, então, essa foi a nossa caminhada pelas montanhas de Sleabon, que a gente viu as turbinas de vento. Espero que vocês gostem do vídeo, curta, compartilha e se inscreva aqui no canal, que eu quero estar sempre trazendo coisas legais sobre a Irlanda para vocês. Ok? Tchau, tchau.